Mas antes, não terminou ainda, tem um ingrediente que é polêmico, mas que a gente tem que colocar nessa muqueca. Você vai saber daqui a pouquinho. Hoje a gente vai fazer uma muqueca de camarão, só que eu vou fazer de um jeito mais rápido e eu vou te explicar o porquê. Principalmente porque o camarão é muito sensível. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma muqueca de camarão. A gente tá, enquanto eu tô gravando esse vídeo, é época de final de ano, o pessoal tá entre Natal, Ano Novo, nas férias, na praia e é um prato muito gostoso pra gente poder fazer nessa época. Só que o camarão, ele é uma carne delicada, ele é uma carne que se você cozinhar demais, ele fica duro, ele fica mais borrachudo. Então, pra isso, a gente tem que cozinhar ele rapidamente. Se a gente fizer todo o processo normal de muqueca, eu já te ensinei a fazer muqueca aqui no canal, a gente já fez uma muqueca super gostosa, dá uma olhada aqui em cima. Mas se a gente fizer o processo normal da muqueca, que ela vai cozinhar lá 20 minutos, meia hora, às vezes até mais, ela vai passar o ponto do camarão. Então, eu pensei em fazer uma muqueca mais rápida. Por isso, eu dei uma mudada. Os ingredientes são os mesmos da muqueca baiana, mas eu dei uma mudada na forma de fazer. Não fui eu que fiz isso especificamente, eu já aprendi isso com outros chefes, inclusive com o chefe Sandro Duarte, que é um grande amigo meu e me ensinou a fazer a muqueca desse jeito. E o passo principal é isso aqui, em vez de a gente colocar os ingredientes inteiros, a gente vai colocar eles picados em cubinhos, tá vendo? E daí a gente vai refogar eles mais rapidamente e em coisa de 15 minutos a gente tem a muqueca praticamente pronta. Primeira coisa, vamos aquecer essa panela e enquanto isso vamos falar da polêmica. Isso aqui é peixado ou é muqueca? Comenta aqui pra mim. Porque o pessoal da muqueca capixaba tem essa polêmica de que muqueca é só capixaba, o resto é tudo peixada. Olha, eu tenho uma opinião também polêmica sobre isso, mas eu acho que tudo é muqueca, a gente tem vários tipos de muqueca, tem várias formas de fazer muqueca. Mas, lógico, a muqueca capixaba também é excelente, inclusive a gente tem que fazer aqui no canal. Deixa esquentar e a gente já continua. Panela quente, vale lembrar que a panela certa pra fazer muqueca é uma panela de barro. Só que como a gente tem a restrição aqui de fogo, tudo, eu tô fazendo numa panela normal. Mas, é ideal que você faça ela numa panela de barro. Primeiro passo diferente da muqueca capixaba pra baiana é que a gente vai colocar azeite de dendê. Só que eu dou uma balanceada, eu coloco um pouquinho de azeite mesmo, azeite de oliva. Aqui tem mais ou menos 40 ml de azeite e 60 ml de azeite de dendê. A gente já começa a aquecer esses azeites e a gente vai colocar. Se você quiser colocar alho, dá pra colocar. Mas eu vou começar com cebola. E olha lá, ó, já começa com um barulhinho de comida gostosa. E o cheiro do dendê com a cebola, tudo, isso aqui vai ficar delicioso. Junto, a gente já vai colocar, não, esse não. O pimentão amarelo, eu tenho um pimentão amarelo. Se for pequeno o pimentão, pode colocar dois. Um pimentão vermelho, também a mesma coisa. E o pimentão verde normalmente é menorzinho, então eu tô colocando dois. Mas depende do tamanho que você encontrar. Fogo alto e a gente vai colocar um toquezinho de sal. Só pra começar a trabalhar esse sabor. Agora, sem mexer o tempo inteiro, a gente já vai começar a refogar aqui. Devagarzinho, vai refogando pra ficar bem saboroso. Pronto. Olha lá, ó, uns sete, oito minutos refogando. Agora a gente continua colocando o tomate. Lembrando que esse tomate vai dar umidade e também sabor. Eu tenho aqui mais ou menos dois a três tomates. Eu gosto de usar o tomate rasteiro. E eu tiro a semente, mas não precisa. Pode fazer com semente também. E agora a gente já começa a dar sabor. Vamos colocar uma pimenta dedo de moça sem as sementes. Se quiser colocar as sementes, pode, mas vai ficar um pouquinho mais ardidinho. Então, dependendo do sabor que você gostar, tem que tirar a semente. Vamos colocar também suco de um limão. Um limão tai chi. O suco inteiro, pra dar sabor. Eu não gosto de usar o suco pra temperar peixe, frutos do mar. A não ser que seja tempero de verdade. Mas normalmente todo mundo coloca, em qualquer peixe, frutos do mar, coloca limão. Eu não acho legal. Eu acho que tudo daí fica com gosto de limão. Então eu coloco porque eu quero esse sabor dentro da moqueca. Mas não porque é pra temperar o peixe. E aí a gente tem o camarão. Mas antes de colocar o camarão, a gente vai colocar o nosso leite de coco. Eu tenho 400 ml de leite de coco. Aê! Tem até um pouquinho que eu tenho que colocar a parte aí. Pera aí. Pronto. Agora dá aquela boa mexida. Baixa o fogo. Agora com o fogo brando, com o fogo devagar, a gente deixa voltar a ferver. Ajusta o sal. E lembrando que esse sal, ele tem que ser um sal pouquinho mais salgadinho, porque a gente não temperou o camarão até agora. E ele vai pegar o sal desse tempero aqui. Começando a ferver, ajusta o sal. E experimenta. Ele tem que estar num ponto um pouquinho mais salgado do que você espera no final, porque o camarão vai absorver esse sal. Então ó, colherinha por aqui. Hum, tá uma delícia, mas falta sal. Experimentando de novo. Agora sim. Perfeito. Camarões. Separadinhos. Lembra de pegar um camarão legal, de um tamanho bacana, e limpar o camarão. Limpar aquela parte de trás do camarão que tem a parte do intestino, tá? Eu tenho aqui um quilo de camarão. A gente aqui chama de camarão imaruí. Eu tô em Curitiba e a gente tá próximo aqui de Santa Catarina. Então, o imaruí é um camarão próximo aqui pra gente, um bom camarão. Você vai pegar um camarão de um tamanho legal, de um preço bacana que você consiga comprar e colocar ele aqui na preparação. Aí. Eu acho até que cabe um pouquinho mais de sal. Pronto. Agora é o seguinte, camarão cozinha rápido. E a gente vai deixar ele cozinhando aqui por 5 a 7 minutos. Nesses 5 a 7 minutos ele vai terminar de cozinhar e tá pronto a nossa muqueca de camarão. Eu gosto de muqueca assim ó, com bastante camarão, ele vai soltar um pouquinho de água ainda. Mas eu gosto de muqueca com bastante camarão. Se você quer colocar menos camarão, não tem problema. Ela vai render um pouquinho mais. Deixa eu cozinhar aqui e eu já volto pra gente experimentar juntos essa aqui. Mas antes, não terminou ainda. Tem um ingrediente que é polêmico, mas que a gente tem que colocar nessa muqueca. Você vai saber daqui a pouquinho. Alguns momentos depois. Pronto ó, 5 minutinhos fervendo assim ó, brando. Daí a gente tem que finalizar. E aqui entra o assunto polêmico, que é o coentro. Mas sim, pra fazer a nossa muqueca baiana por aqui, vai coentro. O que não vai é quando a gente vai fazer a muqueca capixaba. E aí ó, dá aquela mexida boa. Porque coentro nessa receita é fundamental. E a partir de agora desliga o fogo pro coentro não escurecer. O coentro ele é pra dar só esse aroma final aqui que vai combinar muito bem com todos os ingredientes que a gente tem. Com a pimentinha, com o limão e com o fruto do mar. Claro! Agora, deixa eu tirar daqui e colocar num prato. Que eu fiz até uma farofinha pra gente comer junto. Mumqueca pronta. Eu servi um pratinho pequenininho aqui, mas minha vontade é comer ela inteirinha. Mas olha... Vamos lá. Com essa farofinha. Nossa. E o que eu falei? Do colocar o camarão na hora, certo? O camarão tá desmanchando. Nossa. É muito bom. Moqueca maravilhosa. Você gosta de moqueca? Como é que você faz a tua moqueca? Conversa aqui comigo. Coloca o que você colocaria dos ingredientes que eu pus, o que você não colocaria. Com essa farofa. E essa moqueca. Pra mim, Natal, Ano Novo, na praia. É um sabor... Surpreendente. Coisa de brasileiro, né? Nossa comida brasileira é maravilhosa. Eu tenho certeza que você ama. E que você fazendo em casa, você vai se surpreender com todos os detalhes. Claro que eu deixei a receita ali na descrição pra você poder seguir passo a passo e todos os ingredientes que você vai precisar. E por isso, eu já te peço, deixa o teu like por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder quando sai vídeo novo. Aqui embaixo tem um botão que é o Valeu. No Valeu você pode ajudar a gente aqui no canal com um pouquinho de grana pra que a gente possa comprar os ingredientes e fazer cada vez mais receitas pra você. Por último, você pode fazer parte de um canal de membros aqui. que a gente vai ter mais informação, mais conteúdo e mais contato entre a gente. Então, se você puder ser membro do canal, por favor, te peço. Se não, compartilha esse vídeo com mais pessoas pra que elas aprendam o que a gente tem feito por aqui, essas receitas deliciosas. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Aliás, tem outros aparecendo aqui na tela pra que você continue aprendendo a cozinhar. Um bom apetito e vai cozinhar! E aí E aí E aí E aí E aí